Agora a gente vai falar com Cláudio Prisco Paraíso, porque esse fim de semana agitado, com segunda fase da operação oxigênio, como a gente falou, festa junina e agora a expectativa fica por conta da acariação da CPI dos respiradores na Assembleia Legislativa do Estado, entre o ex-secretário de Saúde, Elton Zeferino, a servidora exonerada, Márcia Pauli, e o ex-secretário da Casa Civil, que no momento está preso, Douglas Borba. O que a gente pode esperar desse cenário todo? Boa noite, Cláudio Prisco Paraíso. Muito boa noite, Bruna, boa noite a todos. Primeiro, um aspecto que aí está colocado, você já noticiou, o Ministério Público está solicitando uma investigação num evento de aglomeração no qual estava presente o próprio governador, que foi quem assinou o decreto, ele próprio, proibindo aglomerações, quer dizer, isso gera um mal-estar e um constrangimento ao próprio governador. Agora vamos para a questão da CPI dos respiradores. Falei agora há poucos minutos atrás com o seu proponente e relator, o deputado Ivan Nats, que garantiu que a Assembleia está preparada e a CPI também para a realização da acariação amanhã. Só que depende de duas decisões judiciais. A primeira, o pedido de habeas corpus, patrocinado pela defesa de Márcia Pauli, não desejando que ela compareça. Algo estranho? Por que não? Frente a frente com os dois ex-secretários, para deixar tudo a limpo? E a outra decisão judicial é se o ex-secretário Borba poderá comparecer. A Deike disse que está tudo ok. O leva sob escolta. O próprio Douglas Borba manifestou desejo de comparecer com base em documento liberado hoje à tarde pelos seus próprios advogados. Então, aguardam-se essas duas decisões judiciais. Agora eu pergunto, Bruna, por que razão Douglas Borba faz questão de comparecer à acariação? Será uma situação de desconforto para ele? Algemado? Será que estaria reservando alguma grande revelação durante essa acariação? Então, deixo a pergunta no ar. É com você, Bruna? É, a gente fica querendo saber. Obrigada, Prisco, pelo comentário político aí falando a respeito desse assunto e amanhã tem desenrolar.